Fala galera, mais um dia, mais um vídeo aqui com algumas ferramentas dos nossos amigos da Exarch. Exarch tem de tudo, né cara? Eles tem de tudo. Esse aqui é o grampeador industrial da Exarch 6 em 1. Ele é 6 em 1 porque ele aceita 6 tipos de grampo. Grampo reto de 15mm, preguinho de 14mm, o grampo normal de 7.7mm, o grampo normal de 10.6mm, 11.3mm e de 12mm. Então ele serve para todas as finalidades e isso é ótimo para você que aprender duas madeirinhas juntas, quer fazer um trabalho mais simples com ele, você coloca os grampos aqui debaixo da forma que você quiser e você controla aqui a pressão que você vai colocar, menos ou mais pressão e a forma de trabalhar é muito fácil. Vocês veem que esse aqui tá solto, eu venho com o grampeador aqui, posiciono ele, aperto, põe um grampo. Vou botar mais um, posiciono, aperto, põe outro grampo. Tá colado, tá vendo? Então aqui você consegue enxergar o buraquinho dos dois preguinhos e a peça tá colada junto. Além disso, os amigos do EZARC agora eles têm lixa, vai lixadeira elétrica, estilo hook and loop, né? Que é aquele estilo que você só cola na lixadeira elétrica. Vai de 120 até 40, então começa no 40, que é o mais grossão de todos e ele vai subindo até a lixa 3000, cara. Então tem lixa para acabamento grosso, para acabamento mais simples, é? Você pega a sua lixadeira, coloca, posiciona a lixa e você vai poder fazer o acabamento nas suas peças, depois você solta aqui. Essa lixa da EZARC, ela tem três camadas, então ela tem uma resistência, você vê que ela é bem grossinha assim, ela tem uma resistência, uma qualidade diferente das outras. Você consegue achar aqui na Amazon essas peças que eu falei para você. Está aqui o grampeador 6 em 1 e a lixa também está por aqui. Fica mais essa dica da EZARC. Valeu!